E aí, rapaz, quanto deu aqui pai? Quanto? Quanto? 230. 230 quanto? 230? Qual era o 300? 230? 240. 242. 242, bro. Chega lá, vou mostrar para vocês tudo o que ela comprou. Muita coisa na maritona, bora mostrar aqui tudo o que é que tem. Ready? Olha aí, olha aí. Googleore é aquele vídeo aqui. Ver E aí papai, e aí, e aí, e aí, ó Compraste o que? Comprei comida, né? Muitas coisas? Porque eu gosto de comer Muitas coisas mesmo? Muitas Rapaz, cadê, cadê? Mostra Pode mostrar para o público aí Pessoal, comprou quase tudo nas americanas É, biscoito, passatempo Passatempo Bim branco E caixas de jogolade Muitas chocolatinhas Mais cookie E mais chocolate Agora lembra Minions Mais chocolate Mais chocolate Biscoito Biscoito Conte aí Dez Dez biscoito Mais melhores Mais melhores Música 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 Kit Kat Kit Kat Kit Kat Branco, meu favorito Springles, que eu amo Cardinho de chocolate, muito gostoso E muitas pines de minhoquinha ácida De minhocas roxas de uva Dentaduras claras e beijinho Muita coisa, hein? E agora o que tem mais? Chocolates Olha o tanto Chocolates Chocolates Agora lembra-se Quero chocolate Um monte Do branco, do preto Do normal De confete De caramelo De castanhas Caju com passas É de caju Tá derretendo os chocolates É porque eu não tô na geladeira Menino Vai derreter Vai derreter tudo Meu favorito De óleo É meu favorito de óleo Cadê? Aqui Adoro E o diamante E o diamante negro Aí eles vão E Ah, mais uma aqui Tem mais? Ficou difícil Tem mesmo Essa cola aqui ó Essa já acabou Esse salgadinho que é novo da Huffles Que é de Cheetos Será que é bom? Não sei Ninguém comigo Vou provar Como assim Huffles É de Cheetos É um novo sabor do Huffles De Cheetos Também tem o de bacon De bacon De bacon Mas eu não achei Não tem lá não Não, não tinha Será que é bom esse aqui? Ó Eles são limitada Ruffles Cheetos Eles botam limitada Porque é só um teste né Tá pra vender E se vender muito Aí começa a vender Tá Tá muito vendido já Tá Olha a minha mãe tem E pipoca doce Pipoca doce Isso vai ser bom Esse é mais pra minha mãe Meu irmão Assim Porque eu não gosto muito não Não é essa? Eu gosto mais salgada Mais o que? Hum Um M&M Eu adoro Um M&M Não tinha muito salgadinho Eu só consegui comprar esses três Que esse outro daqui De cebola em salsa Que eu amo cebola em salsa A boa de cebola em salsa Esse aqui é de que? Cebola em salsa Eu adoro salgadinho cebola em salsa E esse de presunto Presunto Mais o que? E tem mais duas coisas Do que? Mais um M&M Hum E o último Que é um marshmallow de flor Marshmallow de flor O formato de flor Dois Dois Esse é bom? Não sei Eu acho que eu já comi Não me lembro muito bem Mas o marshmallow Acho que deve saber O sabor de marshmallow Isso aqui é tudo Baunilha Baunilha? Baunilha Baunilha Para não poluir É Joga no lixo no chão Joga no lixo ali rapaz Joga no lixo Tem que dar exemplo Olha lá família Muita coisa Vou botar na geladeira Que está derretendo já Esse do garoto É Já vi que está derretendo Eu acho que fica Derretidinho Ui Mas já ficou Já bota na geladeira Hum Né? E é isso É isso mesmo pessoal Ó Para não falar aqui na resenha da gente Que é mentira Tudo aqui eu mostro para vocês na real Olha o valor Duzentos e quarenta Cadê? Deixa a câmera focar aqui Não está focando Duzentos e quarenta e dois e setenta e três centavos Duzentos e quarenta e dois e setenta e três centavos E aí pessoal Muito caro né? Mas 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 é isso né? É isso Muita coisa Muita coisa Você vai comer tudo isso aí? Vou Quero ver viu Mas tudo num dia só não Vai passar um tempo né? Passar um tempo Assisti um filmezinho É um filmezinho Eu achei que filme agora a gente tem que ir Não sei Eu escolhi algum filme na Netflix né? Para escolher Mas não sei na Netflix Porque eu já assisti todos Todos? Eu achei todos os filmes legais na Netflix já Fala três Três filmes Que tu gostou Três filmes Três filmes que eu já gostei? Sim Na Netflix Ah não sei porque tem tantos E também nenhum Não me lembro muito não Nenhum nenhum? Tu lembra? Não, calma Eu não sei Oxi É porque eu gostei de muitos E é? Muitos, muitos Não está certo Tem tipo categorias mais que eu odiei Mais triste Entendi Beleza É isso pessoal Deixa teu like Compartilha Se curtiu o vídeo Nesse segmento aqui Nessa linha assim De comprar as coisas Meu bolso não curti muito não Mas ela gostou Então Deixa teu like Compartilha Comenta Porque sabe né? Vocês curtindo aí o vídeo Assistindo Eu vou poder produzir mais pra vocês Tá certo? É isso Muito mais do que estilo Hoje eu represento O shape O dread Muito mais que investimento Se você nunca ouviu Agora tá escutando O nome é Rastamaromba O shape Do Austin Do Austin Do Austin